Fica a dica! Olá pessoal, estou aqui com a minha máquina da Electrolux, chegou hoje e eu vou estar abrindo ela com vocês Eu estou aqui muito feliz, a Electrolux de 14kg, tá bom? E eu vou estar abrindo aí com vocês Tá, não veio amassada, comprei um apipi, opa, veio com água aqui, vazando água aqui Nossa, muito bonita, muito bonita mesmo Olha, veio esse manual dela Nossa, muito bonita Eu vou tirar isso aqui só quando for pra lá, pra pôr lá no tanto Essa aqui foi a máquina que eu fiz lá, o box da Electrolux, 14kg, essencial Kari E hoje eu vou estar mostrando como ela funciona Ela é muito boa, a gente não tem ponto negativo dela, é só ponto positivo Bom, então é o seguinte, aqui tem o rápido, delicado, finitz, normal, pesado, brancas, limpeza de cesto Tem tira manchas, cama e banho, edredom, tênis, tem até a função tênis, gente Super silencioso, que ele é mais devagarzinho, tá? Tem o duplo enxago, que é se você quiser parar Eu acho assim, botão desnecessário esse aqui Por quê? Porque é a mesma coisa que esse aqui, pausar Então se você quer aproveitar a água do tanquinho, né? Quer aproveitar a água pra jogar no tanquinho Aí você vai dar uma apertada aqui, a luz vai ficar acesa Então ela é de LED, ela acende a luz quando liga, ela faz o barulhinho E aqui tem as etapas de lavagem que você também pode estar mexendo Você quer longo, normal, curto Ela já é programada pra, por exemplo, rápido, ela vai pro curto Delicado, ela vai pro normal O normal, ela vai pro longo Tipo assim, pesado e tenso, então ela já tem aquele programinha dela Se você não quiser seguir o programa da máquina Você pode, ah, eu quero fazer enxago Então você vai e seleciona até o botão Né? Do enxago Ah, eu só quero centrifugar Então você só vai só no centrifugar E aqui é a mesma coisa, pessoal, pra encher Ah, é muita roupa? Tá, então você vai até o extra baixo Tá bom? Essa sessão turba aqui, se você quer que bate mais rápido Né? E aqui é reutilizar a água Né? Pra quando você quer Reutilizar a água Então é aqui Duplo enxago é que ela vai fazer dois enxagos, gente Então eu errei Aqui, esquece o que eu falei Aqui não é pra você aproveitar a água Aqui é duplo enxago E aqui é reutilizar a água Se você quer reutilizar a água Né? Então você vai apertar aqui que ele vai pausar pra você Tá bom? Então vamos lá Ó, aqui por dentro Né? Ó, ela é jet clean Significa que a água, a primeira, ela vai bater aqui Pra depois ir pra cá Então vai dissolver primeiro o sabão pra jogar na roupa, tá, pessoal? Ó, aqui tem O nível, né? Mostrando Né? Do sabão Que é líquido Sabão em pó E alvejante E o amaciante E o bom é que mostra aqui pra você Até que ponto você deve ir E aqui, gente, é muito bom Pra vocês verem Tá que é muito fácil Não precisa girar nem nada É só você dar uma levantadinha E a sujeira E a sujeira fica tudo aqui, pessoal Olha, é muito bom isso aqui Nossa, show de bola Olha, a sujeira fica tudo aqui Os pelinhos da máquina Ó, é muito simples Muito fácil, ó Pra desencaixar, ó Até uma criança pode fazer isso Muito fácil Achei muito fácil Né? E ela é de inox O bom dela diz Então, pra mim Ela não tem ponto negativo Só tem ponto positivo Eu não me arrependo De ter comprado Essa máquina aqui, tá? Então, vamos fazer uma Vamos mostrar pra vocês, tá? Ó, muito fininho Tá? Eu gostei disso Porque tem aqueles grossão Então, o cabo dela é fininho Tá? 127 volts Eu gostei Por causa disso E, ó Tô usando nessa tomada assim De três, né? Que o meu esposo trocou Porque a maioria agora é três E o bom dela é que ela é fininha, né? Aqui, pessoal Ó, você viu? Ela fez um barulhinho, né? Ah, o vidro também é temperado, tá? É bom porque É... Pra quebrar É mais resistente o vidro temperado Então, é mais resistente o vidro Bom, ligou a máquina Tá? Então, vamos começar com O amaciante O alvejante Sem cloro Gente, como é Como é coberta Eu vou colocar só um pouco, só Porque pra ficar mais macio Você tem que usar sabão e líquido, tá? Uma dica aí pra vocês aí Que quer o cobertor bem macio É não usar muito sabão e pó Quanto menos você usar sabão e pó É melhor Então, só vou usar só um pouquinho Porque vai ter roupa E vou usar o de coco De coco Vou usar aqui, ó Bom, gente, ó Facinho de manusear ela E agora eu vou pegar as cobertas Então, pessoal, já tá aqui a roupa Já coloquei aqui Então, agora eu vou fechar Ela tem essa trava, tá? De segurança É muito boa essa trava aqui De segurança Bom, vamos lá então Eu quero... Vou deixar no normal Porque tem cobertor No normal dela Ela ligou a luz aqui, ó Normal Né? Aqui deu longo Normal? Curto? Não Eu quero... Só... Você vê que apagou a luzinha Né? E tá piscando essas Então, eu quero o normal Né? Aqui O nível de água tá no médio Tá bom Pelo nível de roupa Olha só Tá ótimo Né? E também Aqui eu não liguei duplo enxágue Nem turbo E nem utilizar água E agora eu vou iniciar Agora você vai ver que ela vai Ela vai Encher aqui Meus docinhos A máquina é tão boa Que ela até faz sabão Olha só Que maravilha Na minha outra máquina De eletrolux Nem fazia sabão Bom, o nível que eu coloquei Foi nível médio Tá, pessoal? Então, ainda sobrou até espaço Pra colocar mais roupa Quer dizer que eu poderia Ter batido num baixo Tá? Então, como sobrou mais um pouco aqui Eu vou estar colocando mais um pouco Tá? De... De roupa Ó, uma dica pra vocês Tá? Com medo de levar Uma coisa Não sei, né? Ó Eu nem vou com a mão Vou Nem coloco a mão na água Só dou uma afundadinha aqui Ó Não tem problema nenhum Não dá choque não Viu, pessoal? Aí, ó Olha só Tá, né? Até cabe mais se quiser Cabe mais umas Cinco, seis peças Então, ó Tá fechando Você pode ver que quando você abre Ela para e depois ela roda, ó Ó o barulhinho dela Muito silenciosa, gente Até ela batendo Centrifugando Ela é silenciosa Olha só Ela fazendo sabão Que maravilha Ainda cabe até mais roupa Cabe uma coberta Cabe bastante coisa aqui No nível médio E assim, pessoal Uma coisa que eu não falei É o seguinte Enquanto ela vai enchendo É normal ela ficar parando Ela para, né? E depois ela vem aqui de novo Ela para e vem de novo Até o ciclo dela acabar de encher a máquina Então é normal ela ficar parando E parando a água e voltando Parando a água Porque ela tá dissolvendo a água aqui, tá? Por isso que ela é jet clean Por causa que ela faz isso daí, tá bom? Ela dissolve tudo lá Você pode ver que não sobrou nada Nada aqui Só uma espulhinha, ó Só sobrou essa espulhinha aqui, ó Sobrou mais nada Esse é porque eu coloquei Mais um pouquinho, né? Mas, ó De coco Então ela dissolve bem, tá? Olha lá já a cor da água que tá Né? Já tá ficando Então já terminou, tá? Tava aqui no normal Eu passei pra cá, né? Eu quero dizer uma coisa pra vocês Aqui não fica piscando, não Talvez vocês virem piscando Mas é por causa da luz, tá? Mas quando tá bem escuro, ó Quando tá, por exemplo Eu compro aqui, ó Ó Dá pra ver? Então, tá? Quando ela tá Ela sempre apita Quando desliga e liga, ela apita Então, Péu, já terminou já, né? E eu vou tá mostrando aqui as roupas, ó Saiu bem Olha Saiu bem seca Olha Ótimo, ó Hum, cheirinho gostoso, né? Da maciante E é isso aí, pessoal Olha Nenhum defeito eu achei nela Nenhum ponto negativo Tudo positivo Então, se você Mais ou menos é cinco pessoas Gosta de lavar Bastante coberta Coisas grandes Eu recomendo essa máquina aqui pra vocês, tá? Porque é ótima Amei Tá bom? E sobre a capa dela, pessoal Ó Sobre a capa dela Eu comprei essa daqui, ó Né? Que ela é 100% poliéster Tá, ó Essa parte aqui dela Tá? É a parte que fica aqui na frente Né? Ó Coube certinho na máquina Olha Encaixou certinho, ó Na máquina Tem essa parte aqui que é a saia Tá? Que ela vem um elástico aqui atrás, ó Tá? Pra encaixar ela Tá? Então, ela é super fácil, ó Super fácil de sair Depois é só arrastar embaixo Ela bateu bem Não sei se dá pra ver os pezinhos aqui, ó Tá vendo? Só sobrou só o quê? Os dois dedos Mais ou menos de De pé Dois dedinhos, né? Mas dá pra abaixar mais, ó Ó Sabe? Ó Agora Entendeu? Mas é esse tamanho mesmo pra ela Tá? Então, ó Essa aqui é a É a parte Então, você que tá procurando uma capa aí pra conservar mais a sua máquina, né? Eu recomendo essa daqui Né? Que eu comprei na armarinhos Né? De PVC Flanelada Porque é ótima Tá? É ótima e ajuda muito na conservação da sua máquina Tá? Paguei, ó Baratinho lá R$ 23,50 Tá? R$ 23,50 Tá? Ó A referência é essa daqui 0,46 MX Tá? Ó Ela dá de De 8 quilos Né? 8 quilos Electrolux Turbo Limpeza Dá pra 10 A 10,5 Turbo Econômica Rápida Turbo Capacidade Electrolux 11 quilos Electrolux 12 quilos Brastemp Turbo Performance Né? E Brastemp 9 quilos Então Eu recomendo Essa capa aqui Tá, gente? Ó Capa para máquina De lavar roupa Da Corino Corino Premium Tá bom, pessoal? E essa dica aí Que eu tô dando aí De como vocês Onde vocês acharem a capa Mais encontra Tá bom? Lá na armarinhos Eu comprei lá no terminal Sacomando Então, pessoal Você que tá aí No nosso canal aí Que gostou do vídeo Deixa o seu like aí No nosso vídeo Tá bom? Compartilhe o vídeo aí Pra nos ajudar Tá bom? A crescer o canal E ó Beijinho no coração de vocês